E aí seus vindos, bora tá pegando o rostinho grátis aqui no Roblox? Pra isso você vai vir na opção de Marketplace, aqui você vai precisar vir na opção de Cabeças, que é essa opção aqui. Clicando nela você vai ter que escolher a primeira opção, que são Cabeças. Aqui já tem algumas grátis, mas não tem o que a gente quer. Então pra gente tá pegando ela, a gente vai tá clicando nesses três pontinhos e vai tá filtrando primeiramente o preço, colocar zero nesse lado e zero no outro lado. Depois você vai tá descendo aqui e colocar em recentes criações. Aí é só você tá aplicando. Nisso, magicamente ela aparece, ela fica bem escondidinha, não é mesmo, pessoal? Inclusive tem outras faces, mas daqui a pouco eu mostro elas também pra vocês, tá? E aí pra tá pegando ela é bem simplesinha, é só você clicar nela e aí você vai apertar nesse botão verde. No meu caso, apareceu só pra customizar, porque na verdade eu fiquei muito ansiosa e peguei o mais rápido possível. E aqui, olha, se você vir já na parte de Customizar, você pode vir aqui nessa opção de Cabeças e Corpo e já vai aparecer ela aqui em primeiro, tá vendo? Olha essa daqui. E pronto, pessoal. Olha que gracinha que fica, pessoal. Gostei bastante por elas ser grátis. Porque pra quem não sabe, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Se você vir em Marketplaces, você vai ver aqui, olha, na opção de Cabeças, que tem elas versão paga, na verdade, que é com Robux. Então eu pesquisei por Faceless, que vai tá mostrando. Olha aqui, gente. Todas elas são pagas. E agora tem uma versão gratuita. Ou seja, parece muito que você comprou Robux pra tá colocando ela e dá pra fazer vários looks bem legais. Inclusive, gente, eu entrei aqui num jogo pra vocês verem que não tá bugado, que tá funcionando certinho. Pelo menos comigo tá tudo de boa. E ele fica bem divertido, bem diferente. Eu gostei bastante, pessoal. Então, pessoal, você vai vir aqui na parte do Marketplace, onde a gente faz as compras. E aí você vai ter que vir na parte de Cabeças. Essa opção aqui. E aí você vai clicar nessa primeira opção, que são as cabeças. E depois disso, você vai tá clicando aqui nesses três bracinhos. Aqui, pessoal, a gente vai tá colocando primeiramente o preço. Você vai clicar nessa opção aqui. E colocando o preço pra zero. Tanto no máximo, quanto no mínimo. Depois você vai descer aqui e colocar em Criações Recentes, nessa opção daqui. Depois disso, é só você colocar em Aplicar. Nisso, ele vai tá te mostrando aqui primeiro todas as faces gratuitas. Olhem a quantidade de faces gratuita, né? Deve ter mais de 15, 20 faces gratuitas, pessoal. E aí, pra você tá pegando, é só você tá realmente clicando na face que você quer coletar. Apertar nesse botãozinho verde. E colocar em Get. E aí depois você pode tá colocando elas. Eu vou pegar aqui algumas que eu gostei bastante. Que eu achei diferente. Tem várias bem legais. E aí você pode pegar as que você gostar mais. Eu peguei todas, já que estão grátis, né, gente? Eu gosto bastante de coisas grátis. Enquanto eu tô pegando aqui as faces. Pra você que quer aparecer aqui no canal. Comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal, você pode ver que eu peguei aqui os rostinhos. E você pode customizar do jeitinho que você quiser. Pra você que chega até o final do vídeo. Você pode tá comentando o rosto. Pra eu saber quem realmente foi fiel e um lindo pra chegar até aqui, pessoal. E aí, gostaram dos rostos? Qual foi o seu favorito, pessoal? Coloque aí nos comentários. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.